Eu queria agradecer o primeiro convite, também da BDF, saudar a todos, uma boa tarde. E vou tentar fazer um link com o que o Ivan e a Thaisa falaram anteriormente, antes de entrar especificamente no repeto industrialização. Eu acho que, eu como trabalho em uma empresa internacional de petróleo e gás, eu acho legal compartilhar com vocês a visão que a gente tem no momento de fazer investimentos no país. Primeiramente, é importante que vocês entendam, que nós todos entendamos, que existe uma competição global, de onde nós vamos alocar os recursos. Imagine que a gente tem um grande pote de dinheiro e que, quando você olha globalmente, na medida em que você vai extraindo petróleo de alguns outros lugares, de alguns outros continentes, e isso vai acabando, vai se exaurindo como um recurso, você tem que buscar novas fronteiras. O Brasil hoje, ele é um país de extrema relevância no cenário da indústria do petróleo e gás. E, sem sombra de dúvidas, as duas afirmações que foram feitas, tanto pelo Ivan quanto pela Thaisa, elas são de extremas relevantes. A primeira delas, não existe indústria de petróleo e gás sem repeto. Isso é uma verdade absoluta. E, na medida em que você tem uma insegurança jurídica relacionada à existência ou não desse regime, isso faz com que os olhos dos investidores, ao olhar para o Brasil, aumentem ou diminuam o risco e aumentem o apetite para você fazer investimentos no país. Então, na medida em que você tem uma extensão, ou então você tem uma regulamentação, dessa vez em lei, de formas mais claras, onde você tem a extensão do benefício até 2040, e isso, sem sombra de dúvidas, isso é um marco extremamente importante na indústria do petróleo. Então, Ivan, a sua afirmação de que a existência do repeto é de extrema valia, para nós, enquanto investidores estrangeiros, o cálculo que a gente faz, na medida em que a gente vai colocar o nosso dinheiro no país, é a base para você fazer o investimento. Falando um pouquinho do que, especificamente, sobre repeto e industrialização, Por que isso é importante? Por que o repeto é importante e o repeto e industrialização também? O repeto e industrialização, ele está previsto no artigo 6º da Lei 13.586, e ele existe para quê? Efetivamente, para desonerar a cadeia de indústria industrial no fornecimento dos produtos destinados às atividades petróleo e gás. E isso é extremamente importante, por quê? Porque nós passamos por uma crise, estamos passando por uma crise econômica, a indústria de petróleo também passou, está passando por uma crise econômica, temos diversos fornecedores em dificuldades, isso é por conta do que tudo que está acontecendo. Então, na medida em que você tem uma norma que busca desonerar a cadeia, seja através de suspensão ou isenção, isso ajuda a recuperar a indústria do petróleo. Então, o repeto como um todo e o repeto em industrialização são instrumentos fundamentais para que a gente possa dar continuidade e continuar desenvolvendo a indústria do petróleo, seja através da Petrobras, com as parcerias, investimentos estrangeiros e etc. Muito bem, para tentar me ater o prazo, ao tempo que eu tenho aqui, falando especificamente do repeto em industrialização, ele está dividido em duas esferas. No âmbito federal, o que ele traz efetivamente? Ele traz a suspensão do pagamento dos tributos na importação ou na aquisição no mercado interno de matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem, bem como na aquisição de bens no mercado interno por empresas denominadas fabricantes intermediários. Depois eu vou mostrar para vocês um esquema gráfico, visual, acho que fica mais fácil de entender o que está na legislação. Já no âmbito estadual, passa a André, por favor. Já no âmbito estadual, e a norma que regulamenta isso, na verdade, o decreto federal é o decreto 9.537 de 2018, a lei que regulamenta isso é a 13.586, no artigo 6º. Já na esfera estadual, você tem o convênio número 3 de 2018, regulamentando a questão da redução da base de cálculo ICMS, que faz com que, ao final, a carga tributária equivalente na importação ou na aquisição de mercadorias e bens de caráter permanente, e aí aqui acho que muitos de vocês conhecem a discussão de caráter permanente e temporários de bens. Resumidamente, permanentes são aqueles bens que, em tese, ficam no país de forma definitiva, e os temporários são aqueles que são ingressados no país de acordo com o prazo contratual, como a Thais falou, 15 anos, 20 anos, 30 anos, a depender dos prazos, e depois eles são reexportados. E fica mais fácil quando a gente vê o esquema visual para vocês entenderem. Então, de certa forma, no âmbito estadual, o convênio 3 fez com que a carga tributária fosse equivalente a 3%, sem a apropriação de crédito correspondente para aqueles NCMs previstos nos anexos 1 e 2 da IN 1781, e já nas hipóteses em que você tem a aquisição, através de importação ou aquisição de mercadorias temporárias, você teria, portanto, a isenção do ICMS. Além disso, o convênio 3 traz também a possibilidade da isenção do ICMS nas exportações, na exportação ficta, uma operação que é muito utilizada na indústria do petróleo. Também você tem a isenção nas operações antecedentes às operações de fabricação. Então, quando a gente olha para isso, você tem a cadeia de fornecedores e subfornecedores sendo diretamente impactadas por isso, e esse é efetivamente o objetivo do reperto de industrialização, de você tentar recuperar esses fornecedores, que foram imensamente impactados pelo cenário atual. Uma coisa de extrema importância que traz o convênio é a não exigência do estorno do crédito desse ICMS nessas operações. E aí, sabidamente por todos aqui, quando você tem uma operação cuja saída é isenta, via de regra, você deveria fazer o estorno desse crédito, impactando financeiramente as empresas, e o convênio 3 já traz a previsão efetiva de você não realizar esse estorno, o que é um benefício econômico para essa cadeia. Dois pontos que são extremamente relevantes nessa nossa conversa sobre o reperto de industrialização. E aí são pontos que já começam a suscitar dúvidas de como a gente vai fazer isso. O primeiro deles é a referência, a competência para arrecadar o ICMS em relação a que estado isso vai acontecer. O convênio 3, ele prevê o seguinte, ele prevê que a competência para arrecadar o ICMS ele fica deslocado para a determinação da utilização econômica daqueles bens. Ou seja, eu preciso saber exatamente aonde que eu vou utilizar aquele bem que eu estou adquirindo. Então, não é simples você saber, no momento em que você adquire, para onde você vai utilizar aqueles bens. Sobretudo, quando se trata de peças de sobressalente. Muitas das vezes, na hora que estamos adquirindo equipamentos, você está adquirindo aqueles equipamentos para você deixar armazenado, na medida em que você necessite utilizar aqueles equipamentos, aí sim você vai conseguir fazer a destinação desses equipamentos. Então, essa questão que o convênio traz para você efetivamente arrecadar o ICMS para o estado aonde vai ocorrer a utilização econômica dos bens, é uma questão que deve ser futuramente regulamentada e a gente, inclusive, vem discutindo esse ponto no IBP, para que efetivamente tenha mais clareza nessa situação. Além disso, o convênio 3, ele prevê que o ICMS era pago uma única vez. E aí, numa operação normal, onde você tem um fabricante... E aí, pode passar, André, por favor? Só mostrar visualmente para vocês o que eu quero dizer. Onde você tem, por exemplo, um fabricante produzindo um dado equipamento a ser utilizado na indústria, numa operação normal, você teria a incidência do ICMS no momento em que esse fabricante fosse fazer a entrega do bem para a concessionária, que é a proprietária do ativo, no caso de um bem de natureza permanente. O que prevê também o convênio 3 é que deve haver uma suspensão desse ICMS, de modo que, ao final, a concessionária é que seja a responsável pelo recolhimento desse ICMS. Então, de uma forma geral, eu estou tentando ilustrar para vocês aqui como é que funciona a aquisição, seja no mercado interno ou seja na importação, de bens de natureza permanente. Como vocês podem observar, na hipótese em que um fabricante nacional adquira efetivamente matérias-primas para que possa, num processo industrial, realizar a industrialização desse produto, depois realizar a venda para a concessionária no país, a concessionária aqui estamos falando de operadoras, e aí operadoras tais como Shell, Petrobras, enfim, entre outras. Na medida em que você tem essa operação acontecendo, existe o repeto industrialização, ele tenta suspender todos os tributos federais, como eu mencionei anteriormente, quais sejam impostos de importação, IPI, PIS e COFINS de importação, e também, se você fizer uma aquisição no mercado nacional, você vai também ter a suspensão dos tributos do IPI e do PIS e COFINS, dessa vez não mais importação, para que? Para que você tenha essa desoneração e você tenha competitividade no mercado nacional. No momento em que você realiza isso, você teria, então, a incidência do ICMS na venda do fabricante nacional para a concessionária. Essa seria uma operação normal. O repeto industrialização, ele suspende esse ICMS, existe uma discussão se o termo correto é a suspensão ou o diferimento desse ICMS, não vou aqui tentar entrar, discutir qual é o termo adequado, mas o fato é que esse ICMS deve vir a ser recolhido pela operadora. Passa, por favor, André. No caso de bens de natureza temporária, a figura é meio complexa, mas, objetivamente, o que você pretende fazer é suspender tudo e isentar tudo. Então, no final do dia, você tem aqui a figura, de novo, de exportação com saída ficta, você pode fazer um monte de coisa. Já me perguntaram se o drawback já acabou, não acabou. Também não vou ficar aqui explorando esses temas que são muito complexos para mim, que sou um mero operador de nota fiscal na Lachell. Então, o que a gente vê ali, de novo, é uma operação com suspensão e isenção, muito equivalente à de natureza temporária, mas aqui não há a incidência do ICMS. Essa é, basicamente, a diferença entre bens de natureza permanente e naturezas temporárias. E aí, por fim, acho que, por conta até do tempo, André, se puder passar, estou tranquilo? Então, vou falar até a tarde toda aqui, pronto. O que a gente vê como principais desafios, efetivamente, em relação ao tema do repeto industrialização? Bom, primeiramente, porque, como a Thais comentou, ainda carece de ser editada uma instrução normativa, no âmbito federal. Temos o conhecimento de que essa instrução normativa, vou dizer, que está no forno, efetivamente. Não sabemos ainda o conteúdo dessa instrução normativa. E aí, como foi dito aqui pelo André, tudo pode mudar. Vamos esperar o congresso da BDF no ano que vem, a qual eu espero que todos estejam nessa sala aqui e venham de novo, novamente, nos ouvir, para falarmos sobre essa Iene que vai estar para sair. E que é ela, então, que vai operacionalizar o decreto 9.537. Na medida em que você tem que fazer uma remessa de um bem, de um Estado para o outro, passando por barreiras fiscais, etc., nós encontramos uma certa dificuldade na movimentação desses equipamentos. Então, carece, efetivamente, ainda de uma regulamentação. E essa regulamentação pode vir através de ajustes CNF ou qualquer outro ato da administração que possa clarificar como fazer essa movimentação de materiais. Um ponto relevante, por exemplo, é que não há um CFOP específico para que você faça essa movimentação desses materiais. Então, a gente, efetivamente, ainda carece de uma regulamentação acerca desse tema. Como falei antes, você transferir o ICMS na cadeia para o operador também é um ponto que, efetivamente, temos que endereçar na medida em que a operação não para. No momento em que eu estou falando aqui, muitos de nós aqui, ou nossas empresas, estão realizando transações com esses bens, adquirindo produtos, efetivamente. Nesse momento, como é que eu vou aplicar o repeto de industrialização onde eu, na qualidade de operador, deveria fazer um recolhimento desse ICMS sem que haja previsão expressa disso? Então, existe uma grande incerteza ainda, infelizmente, em termos de regulamentação sobre o repeto de industrialização. E, na verdade, não só sobre o repeto de industrialização. A indústria de petróleo é muito baseada no que acontece no dia a dia. É uma indústria muito pragmática. Então, ela está muito baseada em regimes especiais. E eles são tantos que eles se tornam lei. Na verdade, a gente estava tendo um café da manhã com o Luiz Claudio, com o secretário de fazenda na BDF, segunda-feira, que ele menciona isso. São tantos regimes especiais que, na verdade, eles deixam de ser especiais, porque eles deveriam ser lei. Então, é basicamente o que acontece aqui. A indústria, efetivamente, de petróleo e gás, ela hoje carece ainda de uma regulamentação para endereçar uma série de questões relacionadas, não só à questão de repeto, repeto de industrialização, mas também de consórcio e dentre outros temas que a gente vem discutindo na indústria. Então, eu acho que eu já extrapolei um pouquinho o tema. o tempo. Queria agradecer imensamente a participação, o tempo de vocês, e eu acho que agora a gente abre para perguntas. Não sei, vou franquear aqui a palavra ao nosso secretário, o doutor Eduardo Muniz, se tem algum comentário, se... Bom, André, obrigado pela abertura da palavra. Primeiro, parabenizar todos os palestrantes pela excelente exposição. Eu não estou no mercado há tanto tempo e com tanta experiência quanto todos que estão aqui reunidos, mas desde que eu iniciei a minha atividade no ramo tributário, é possível perceber grande evolução de como a matéria tributada vem sendo tratada. Tem muito espaço para avanço, tem muitas incertezas, mas o sentimento que eu saio daqui desse painel hoje é que nós avançamos muito nesses últimos dez anos e acredito que assim seguiremos nos próximos. Obrigado. Não, de fato, Eduardo, acho que o Ivan e eu, que já estamos aí, talvez um pouquinho mais de tempo de estrada, a gente vê um avanço enorme, né? Acho que há 20 anos atrás, a questão da senhora ISS ou ICMS na construção da plataforma, uma discussão, acho que, já superada, com alguns percalços ainda de alguns contribuintes, mas, de fato, a gente vem verificando o ICMS, exportação ficta, ou seja, foram aí do repeto ali do 3161, que a Thais citou ali no final da década de 90, 98, 99, ou seja, passaram oito anos, já até vi o primeiro convênio em 2007, que já trazia a questão que o Sengis colocou da utilização econômica, ou seja, de uma nova situação no fato gerador ali no ICMS importação, ou seja, do ICMS devido, não para o estabelecimento, para o estado onde está o estabelecimento do contribuinte, mas para sim onde haveria a utilização econômica do ativo importado. E, com isso, eu queria agradecer aqui a presença de cada um dos palestrantes, já abri a palavra para quem realmente importa, que é o público, agradecendo aqui a presença de cada um de vocês, e, já para depois não ser premido pelo tempo, já agradecer aqui o convite, na pessoa do Roberto Duque Estrada, membro da comissão organizadora, que está aqui conosco, do Gustavo Brigagão, e dos demais, de parabenizar a comissão pelo excelente trabalho, padrão IFA, que foi aumentada há dois anos atrás com o Congresso, foi posto em um outro patamar de organização, graças a esse mesmo time. Então, por favor, vamos, então, contamos aí com perguntas do nosso brilhante público. Fiquem à vontade, já que os palestrantes terão enorme prazer em respondê-las. Alguém se habilita? Não é bem uma pergunta, mas eu queria ouvir um pouco o Ivan, que ele ia falar sobre a questão do afretamento, do split, qual é a sua... Fazer um pouco o que a gente está vendo hoje, essa grande problemática. Eu tive uma defesa de um alto de infração que foi mantida a glosa, por omissão de receita ou indedutibilidade de custos, porque diziam que a Petrobras tinha sido tributada na outra ponta. Aí veio a lei e a Petrobras foi lá e aderiu e pagou, extinguiu aquele processo. E, mesmo assim, mantiveram. Eu usei esse argumento e falei, como é que você pode justificar essa desconsideração se na outra ponta vem a lei? Então, eu queria ouvir um pouco a experiência de vocês, o que vocês estão pensando disso, em que caminhos a gente pode seguir para dar mais segurança nesse modelo, que, enfim, hoje está positivado, o split, de certa forma, está positivado, como uma, vamos dizer, uma condição da isenção de fonte, mas o problema para trás continua e é grave. Eu relatei exatamente isso. Em primeiro lugar, eu acho que... Aliás, você não estava aqui, eu acho que quando a gente começou, eu fiz um convite para que a gente parasse um pouquinho de olhar as árvores. As árvores são os processos, que a gente vai lá com a serra tentando derrubar, como um problema, um obstáculo. Mas, em um determinado momento, tentar se elevar um pouco e olhar a integralidade da floresta. E não é muito difícil, Alberto, quando a gente tenta olhar para a floresta, entender que há um gritante bis em ida. Por quê? Porque existe aí uma onda, que eu fiz referência, começa com a questão da embarcação, se plataforma de embarcação ou não, já me referi a isso. Eu tenho uma expressão que é, e me perdoe, esse é um juízo individual, e eu sei que tem representantes que estão fazendo aqui, mas me preocupa hoje um pouco o que eu chamei de justiçamento fiscal. Quer dizer, é utilizar de meios alternativos, não necessariamente compatíveis com o ordenamento constitucional e o ordenamento infraconstitucional, para resolver um problema que, aparentemente, pode ser justo. E por que eu disse isso? Porque, na década passada, estava evidente que o Brasil recebia menos, capturava menos renda econômica petroleira, do que o conjunto dos outros países. Isso ficou óbvio, todos os países do mundo mexeram no seu government take, com exceção do Brasil. E, ao invés de a gente aumentar o government take brasileiro, a gente sugeriu uma mudança de contrato de fiscalidade. Portanto, inserimos aí o regime da partilha, e aqui, sem nenhuma crítica. Embora, em alguns momentos, isso tenha sido dito que ia aumentar a arrecadação e ia aumentar o desenho do government take brasileiro, ninguém podia afirmar que isso era verdade, porque não se tinha os mecanismos de recuperação do costói, o que é o que define a dinâmica de quanto você recupera na renda. E a coisa ficou assim. E, de fato, o Brasil passou a ser 14 vezes mais rentável na exploração e na produção do petróleo que os demais países que mexeram no seu government take. Acho que as autoridades tributárias olharam isso e tentaram resolver um problema de injustiça tributária através de mecanismos de construção de teorias antielisivas, que acabou, e está aqui o meu querido Fábio, autor de um artigo que muito influenciou a mentalidade da Receita Federal, quando dizia que empresas que suscitavam e repetiam prejuízos seguidamente poderiam ter ali, já está acreditado na sua conta, doutor Marco Livre, poderiam ter ali um esquema elisivo, um esquema de planejamento tributário. Eu, ainda, no almoço, comentava com o Thais, talvez pelo fato de ser velho, a gente aprendeu o split como um mecanismo de hedge da Petrobras, e o hedge se transformou em uma estrutura de planejamento. Bom, o fato é que se tributou tanto às operadoras, tanto às operadoras, na chamada artificialidade dos contratos, na fragmentação ilegítima do contrato com propósito elisivo, quando se autuou também, numa fase anterior, e eu digo anterior porque a gente participou disso, primeiro foi isso nas perfuradoras, e falou, olha, vocês têm um esquema aqui de lesa pátria, de lesa majestade, a receita que você devia estar alocando no preço do serviço, você aloca no afretamento e, com isso, você cria um desvio. Jamais o alto mencionou expressamente a categoria fiscal de omissão de receita, mas é isso que ele diz que as empresas perfuradoras fazem. E você cria um bis em idem, porque a operação, a base fática, a base econômica de incidência, para usar a expressão do professor Uri Babosa Nogueira, professor da USP, é idêntica. E a atividade econômica foi singular, uma só, e tributada duas vezes pelo mesmo imposto de renda, e pelo mesmo piscofins. Assim, a primeira aula que a gente tem, de princípios condicionais, escritos ou não escritos, é repelir o bis em idem, que está evidente aqui. A gente chamou a atenção para isso. Como vai resolver? Acho que nós, da indústria, pelo pioneirismo, a gente talvez tenha falhado em algo que a procuradora hoje, na outra palestra sobre a execução fiscal, está chamando a atenção. Vivemos dias do império, do princípio da boa-fé. E eu acho que faltou um pouco de diálogo para a gente explicar esse dinamismo da indústria, talvez na década passada. Acho que as condições de comunicação, o que ela chamou de execução fiscal dialógica, mas um processo de conversa, diálogo, baseado nos deveres de colaboração, que a doutrina espanhola cita, eu acho que cria um espaço de solução possível, pelo menos para evitar que problemas dessa natureza se repitam. Não sei se responde a sua pergunta, mas é como a gente enxerga essa questão. Eu provoquei o Fábio, ele já está pedindo o microfone ali, lá vai, Pedrada. Não, o Ivan é um amigo querido, ele fala brincando essas coisas, é bom a gente deixar claro. Eu não sei se o meu artigo influenciou a receita ou não. O Ivan é meu grande mestre na tributação do petróleo. Então, se o seu artigo influenciou, o que influenciou foi a opinião dele também. Eu aprendi, eu acho que estou diante de dois dos meus grandes mestres de tributação do petróleo. A Thaisa foi minha chefe na Petrobras durante um bom tempo e acho que foi a chefe mais brilhante que eu tive na minha vida. Então, falando diante dos meus mestres aqui, o que eu acho que a gente tem que colocar nessa questão do split, não é se o split é possível ou não é possível em tese, é quais splits eventualmente cometeram abusos. E talvez, eventualmente, alguns deles cometeram abusos. Então, é diferente você olhar para um split que era 70, 30 e do split que era 99, 1. Então, se o split foge de algum modo de um preço de mercado, talvez esse especificamente tem que ser coibido. E só esse. Porque justamente essa exceção que foi errada, confirma que a estrutura, em tese pelo menos, era uma estrutura correta. Eu não posso discordar de você, Faval, aliás, primeiro eu elogio o artigo, o artigo é muito bom. O que acontece, e o que eu me referia, é que a autoridade tributária percebeu claramente uma assimetria entre a possibilidade e a capacidade de contribuir que a indústria momentaneamente tinha e aquilo que o marco legal oferecia como ferramenta de captura. O que ela faz? A receita, e para mim, ela é, eu suprimi, eu tinha expressões aqui de messiânico e de justiçamento fiscal que eu tirei porque fui chamado a atenção no meu passionalismo aqui em relação à defesa dessa tese. Mas o que eu chamo de justiçamento fiscal, e isso é uma paródia, uma analogia com o princípio de justiçamento penal, que é você fazer justiça ao que está certo pelo meio errado, é essa maneira. A receita acaba se apropriando de determinados conceitos e utiliza isso para fazer o que ela julga ser the right thing to be done, o negócio certo, fazer a coisa certa, fazer o correto. Como se a arrecadação, em primeiro lugar, fosse algo, um fim em si mesmo. Porque eu acho que hoje, em alguns setores industriais, isso continua, uma percepção de assimetria entre a capacidade de contribuir e o que o marco legal oferece como ferramenta de captura tributária, ou seja, de captura da renda, de base de incidência. E a receita aproveita alguns conceitos e fala assim, já que a lei não muda, e mudar a lei no Brasil é muito complicado, haja vista a orquestração consensual do Congresso Nacional, vamos capturar a receita via mecanismo de antielisão, ou seja, montando teses estruturadas para tirar mais receita e mais renda desse segmento que tem mais capacidade de contribuir. Isso é justo? É justo. Isso é válido e legítimo? A resposta é outra. Quero crer que não. Os mecanismos de aumentar a base de incidência ou aumentar a arrecadação têm que ser os mecanismos que a Constituição permite. E, nesse caso em particular, acho que o artigo caiu como luva teórica de justificação e legitimação para algo que, naquele momento, lhes era extremamente conveniente. E, desse ponto de vista, foi eficiente, tanto é que gerou essa lei e que acabou se compondo em algo que, enfim, poderia se perpetuar o litígio. Como a indústria, me parece, a indústria quer gerenciar os seus custos. Ela não quer ter o destino dela resolvido, literalmente, por uma pessoa de capa preta. Se ela pode resolver de maneira gerencial, decidindo o seu próprio destino, eu aprendi, é assim que o fazem. E, talvez, isso seja um pouquinho a explicação da origem e da gênese dessa lei que veio, como eu disse, na minha opinião, harmonizar o setor. Presidente. Bom, já estamos sendo aqui expulsos quase, com relação ao tempo esgotado. Não sei se haveria tempo para uma última pergunta do público. Bom, então... André, eu só queria dar os parabéns para o nosso chat. Eu estou aqui desde ontem, o primeiro painel que eu vejo abrir espaço para a participação da audiência. A pressão aqui do nosso chat funcionou muito bem. Troféu de chato do ano, né? Acho que foram tantos e-mails da organização, vamos nos jater ao tempo. Enfim, acho que a gente ficou até meio paranoico. Eu quero, então, me desculpar aqui e agradecer. Agradecer aqui as gentis palavras do Jaime. E, novamente, agradecer aos membros da mesa e, principalmente, a vocês que estão aqui nos ouvindo. e, mais uma vez, parabenizar a organização. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Obrigado, André. Obrigado.